E aí Mais um Um tava Drogado Puxa Puxa o rabão de bala Marque a local Esse aí Eu não tenho que tocar pra você Uuuu Puxa 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 E aí Enemies ahead! I'm not going to kill you! I'm not going to kill you too. I'm not going to kill you too... Estranho na cara, rapaz. Ele tá do lado do muro. Ola, cara.